Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com a Prússia E galera, eu estou carregando esse acesso militar aqui com o Lunenburg, já tem, sei lá, uns 3 episódios que eu deveria ter cancelado isso aqui Então vamos cancelar isso aqui, Rideway, e eu vou finalizar com esses soldados aqui, tá? Vamos fazer isso aqui, Rideway também Por que raios de motivos você tá fazendo isso? Assim, você tem que... Não, não faça isso, Polônia Pelo amor de Deus, faz essa siege aí, fica quieta aí, minha querida Deixa eu finalizar com esses soldados aqui, tá? Porque... Se eu não finalizar com esses soldados aqui, esses caras eles nunca vão se entregar Como é que tá isso aqui? Vocês levaram uma cacetada nisso, tá ok? Os caras estão se encontrando ali Cadê meu exército? Tá aqui Vocês vieram fazer carpet siege aqui, tá ok? Vocês vão vir pra cá, isso também tá ok, perfeito O que aconteceu? Eu deveria ter olhado o que aconteceu, se alguém entrou em colisão? Não, né? A Noruega tá fazendo Spiney ator que em mim Sério, assim, não tem mais nada pra você fazer, não? É uma dica aí, tem outras coisas que você pode fazer no jogo, tá? Além de Spiney ator que em mim Deixa eu olhar uma coisa Nada aqui que vale a pena Zero, dois aqui vale muito a pena Zero, dezesseis também Oh, crap, misclick Waka, o rei do misclick, né? E galera, só lembrando, tá? Deixa aquele like Deixa... Dá aquela força aqui pro canal E você continue descendo ali pra pegar esses exércitos aqui embaixo Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de muito conteúdo de Europa Aniversários 4 E muito conteúdo aqui no canal mesmo, galera Vocês estão vindo aqui pra baixo, né? Hello there! Quem quer se entregar a muskaby? Muskaby Não Condivar score? Não o suficiente ainda Scarpet Sage aqui eu acho que vai resolver Não vai precisar de eu pegar esses soldados, não, né? Vou pra cá também Perfeito Tudu, tutu Virei? What? Tive a impressão que eu tinha virado um eleitor E eu falei, ué Mas eu não sou eleitor 91 de war score eu acho que é o suficiente pra ele se entregar Prostia Prostia Tratado de paz Me entrega essas coisas aqui também Ainda não Fala sério Muito clique à toa Esse cara tá me fazendo dar muito clique Tô começando a ter um certo ódio desse cara Boa, vou te pegar ali Vou te pegar Corre Gritando, meu querido Mas corre Gritando, tá? Corre muito Corre gritando Stab coast e ganhar influência Vou perder uma instabilidade Você vai perder influência Pera Isso que eu vou ter que analisar Quanto tempo pra eu pegar pontos de você? Em 65 Mais 3 anos Isso que vai ser por quanto tempo? Até 77 São 10 anos 10 anos de mais influência Acho que o suporte vai acabar Pera 75 75 Se tiver suporte em 65 O resto é tudo em 75 É complicado isso aqui Porque quanto que custa pra eu dar esse tab up? Custa bem caro Bem caro Então esse 1 de estabilidade É mais pontos do que eu clicar ali Só que em compensação eu ganho 15 tab coast Whatever Porque eu vou ter que pagar dinheiro Arr Vamos com isso aqui, mano Ok? E aí? Ah, você tá vendo? Pera aí, não Vem cá Vamos conversar Acho que é injusto Vamos dar uma conversada aqui, Rússia Deixa eu ver Se você vai chegar Se você vai chegar Antes do tique, né? Olha que bonitinho, galera Olha que coisa bonitinha A Rússia Ela tem 14k de homens aqui De frente Detalhe que eu tenho 14k também E ela tá vindo Bater um papo comigo, né? Antes de você Bater um papo comigo Rússia Deixa eu finalizar ali Com seus amigos Ah, deixa eu Finalizar aqui Com seus amigos rapidinho É coisa rápida É jogo rápido ali Ok Finaliza isso aí E tal Sérgio isso aqui Perfeito Legal Finalizado com sucesso Deixa eu pegar todos esses exércitos aqui Vocês venham fazer Seja nesses lugares aqui Eles vão pra cá Perfeito Ah, olha que coisa bonitinha Isso aqui, né? Rússia Exército russo Vino E aí Qual o próximo país Fazer tentar World Conquest Eu acho que nenhum Eu tô de boa de World Conquest Nossa, Rússia Pera Subiu 15 do meu lado E 958 do outro Foi isso? Deixa eu olhar Eu rolei um 5 Que eu não tô rolando 10 Eu não tô rolando 9 aqui Rolei um 5 Ah, interessante Rússia É, foi legal Você fez uma bela escolha Ao me atacar ali Vamos ver de novo Olha como é que é isso Hum Ok Isso, Rússia Foi É, bem Isso Isso, meu Foi bem pensado Vamos ver o segundo round Agora você rolou um 9 Nossa, vou morrer Uh Ups Sorry Sem querer, Rússia Sem querer Totalmente sem querer isso aí, tá? Sorry Mentira, não foi sem querer não Você sabia que isso ia acontecer Na verdade eu tava até Preocupado com você Vamos fazer isso aqui pra Prússia Vamos fazer isso aqui pra Prússia Que agora o Tratado de Paz vem, né? Hum Eu vou pegar essas primeiras províncias aqui todas Ok? E eu vou dar uma olhada aqui O que mais nós vamos pegar, galera Um segundo Beleza, galera Tratado de Paz Feito com sucesso Eu vou pegar um monte de territórios aqui Tá vendo? E vai ser isso Não vai nos custar muito Tá? É Agressiva Expansion Mas tá bem controlado Na verdade Alguém tem Caus Belly Aqui? Não, né? Vocês não tem Caus Belly aqui Vocês deveriam ter Caus Belly ali Isso aqui tá como zona de interesse meu Por favor Fabriquem Caus Belly aqui, tá? Eu preciso declarar guerra nesse cara Antes que esse cara vire problema pra mim Ok Deixa eu finalizar então A guerra com a Rússia Tchau Maravilhoso Tenho que a Rússia Passar bem Espero que as coisas dêem muito certo pra vocês Tá? Então vocês continuem juntando grana pra mim Tá funcionando E agora eu vou passar esses territórios aqui Pra... Pros meus vassalos Tá? Então vamos lá Na verdade deixa eu pagar meus empréstimos primeiro Perfeito Vamos passar coisas aqui pra Smolensk Antes deixa eu deletar esses fortes, né? Deixa eu deletar esses fortes aqui Esse forte aqui é... Não, eu vou deletar esse forte Esse forte aqui não Esse aqui também não Também é um forte ruim Ok Vamos lá agora Smolensk Quero te entregar esse lugar aqui Que é Vilna Grand Province Vilna Quero te entregar Track 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 Tracken É isso? É, né? Ok Quero te entregar Cowen Grand Province Cadê? Cowen Perfeito Legal Agora Polônia Quero te entregar isso aqui Que é Podachin 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 Uma coisa assim Cadê? Essa aqui Breast Grand Province Brush Perfeito Onion Cadê? Essa aqui Ok Essa aqui é Home Home Perfeito Isso aqui é Creme Creme Nets Creme Nets Alguma coisa assim Creme Nets Cadê? Ok Perfeito Ok E essas provisões aqui Eu pretendo fazer Core Em todas Deixa eu ver como é que está Meu Water Is Out Nada de Water Is Out Basicamente Quero fazer Core Nessas coisas Não vou entregar nada Para ninguém aqui Dessas coisas aqui não Isso aqui com certeza É Core Meu Ok 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 Perfeito Quero entregar coisas Para esmolência Acho que a resposta Também é não Isso aqui já está sendo feito Core E agora tem que fazer Core Nesses lugares aqui Certo? Vendo você Isso aqui já é estado Nessas coisas aqui Vou fazer Core Nessas coisas Nessas coisas Nessas coisas Nessas coisas Fazendo Core em tudo Certo? Acho que é bem isso Vocês saiam daí na verdade Venham para cá Para cá Todo o restante de exército Venham Para cá E é isso Não Na verdade não é isso Não quero lidar com Unresh Não nesse lugar aqui Não nesses lugares pelo menos Também Novgorodian Novgorodian Moscovich 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 Iazan Michaud Esoni Perfeito Ok É isso É isso É isso Cuidado com muito sucesso Deixa eu ver como é que está Meu Quantidade de development Nós passamos a França O que significa que Agora Né Quem Herda Herda Não deveria ser um valor Então Não deveria Não deveria ser um valor Alguém muda isso aí É Ainda é um valor Fala sério Não deveria Royal Merid's Bolensk Ok Royal Merid's Bolensk Tamo junto Como é que está Meu overextension Estou acima de 100 Acima de 100 É uma porcaria Acima de 100 É complicado Vão ter rebeliões Aqui para a gente lidar Deixa eu desativar Todos os meus fortes Por enquanto Porque eu não quero Pagar por eles Perfeito Estou positivo Na grana Vamos gastar Essa grana Aqui Deixa eu Construir o que tem Que ser construído Você né Esse cara aqui Que eu queria Perfeito Agora você Você Acabou Sério Só isso Para mim O órgão interior Do Rio Grande do Sul A internet É ruim Galera Que pena Que está dando Travada Denish Rebels Sério que vai ter Rebeliões aqui Não faz isso não Denish Denish Pior que Esses cores aqui Vão demorar ainda 5 de outubro É Vai ter rebeliões Com certeza Bom Esse lugar aqui É um lugar Que não importa Deveria ter feito isso Há muito tempo Esse exército aqui Está Colocado com sucesso Você deveria ter Vindo também E você está Perfeito Então venham logo Que eu preciso declarar Essa guerra aqui Contra A Bohemia Na verdade Eu vou declarar Deixa eu até olhar Como é que está Essa expansão Agressiva aqui É talvez Da Bohemia Desses caras Que eu não pegue nada Sacções Não gostam de mim Nossa Que dó Sacção Dózinha De você Você é aliado Da Bohemia Né Bom Eu vou trazer Augsburg Suíça E Dias Machan Sério Cologne Você pegou Isso aqui Não gostei Não Cologne A gente vai ter Que envolver Em alguma guerra Aqui Eventualmente Mas Se eu declarar A guerra Em você Augsburg Bohemia E Lunenburg Augsburg Está onde? Aqui embaixo Né Isso aqui é uma guerra Muito mais tranquila Do que essa guerra Aqui Sabe por quê? Ter que cuidar Da Suíça Lá do outro lado Do universo É uma porcaria Bom Mas tudo bem Né Deixa eu vir Derrubar aqueles exércitos Ali Já Tudududu Treader fichas Menos 10% Por quê? Não Faz sentido Obrigado Jogo 50 pontos Diplomatos Perder Ok Why not Tem mais Aí ou não? Grana? Meio que gosto Hein Ok Obrigado Tem instituição Para abraçar? Eu não Não sabia disso Instituição Para abraçar É bem interessante Vamos pagar A gente está quase Pegando nossa próxima TEC Provavelmente Vai dar inovativeness Dinamarca Não é um rival Válido mais Ok Troca de rival Vamos colocar aqui Otomano Será? Putz Agora eu tenho Otomano De França Só para colocar Porque a Hungria Eu não quero Colocar isso Como coisa Não Inclusive Eu tenho que melhorar A minha Posição Com você Hungria Fabricar aqui Aqui Ok E aqui Não dá Ok E você Eu quero Fabricar aqui Com certeza Porque Essa é a prova Talvez Eu vou querer Tão forte E você Também tem Forte Não Cadê Não tinha Um forte Por aqui Não é esse Mesmo E um Aqui na frente Ok Você Se posiciona Ali Deixa eu voltar Esse cara Da boêmia Eu vou precisar Melhorar a relação Com alguns Dos meus aliados Espanha Como é que está A minha relação Com você 70 Só É com certeza Eu preciso Ok Isso é um forte Não Forte está Sério Eu vou olhar Isso aqui Toda hora O forte está aqui Eu posso pegar Capital Primeiro Não tem porque Eu vim pra cá Não sei que esse forte Seja de multiple Esse forte Está de multiple Galera Sério O jogo facilita O jogo facilita Sério Por que Raio de motivo Você está de multiple Isso aqui Também está de multiple Esse forte Que não deixa Eu passar pra cá Então É isso Vou declarar Essa guerra Por Pode ser Esse lugar Aqui mesmo Vou matar Esses caras Aqui embaixo Colocar Todos os meus caras Em siege mode E é isso Let's go Sério Os caras Facilitam Demais Né Perfeito Essa siege Já foi Apolônia Segura aí Pra mim Consigo pegar Os caras Aqui tranquilamente Vamos ver Como é que está Seu exército Deixa eu Deixa eu Dar uma olhada Aqui Pera aí Isso Isso Tem mais gente Vindo aí Já tinha um exército Aqui vindo Esse forte Que não deixou Aí Na verdade Eu vou fazer Siege Aqui primeiro Isso aqui é ouro Depois eu pego Isso aqui Apolônia já está fazendo Siege ali Eu estou de boa Ok Estou de feito Com sucesso Vou fazer Siege aqui Agora Quanto é Se eu faço Siege ali Em cima Também Quantos dias De siege 17 dias Esses caras Têm melhorado Quais são Minhas alianças Oh Esqueci de setar Os inimigos Isso aqui é importante Quais são Minhas alianças Mesmo Como é que está Isso aqui Está bem Os caras Não querem Count to arms Não Esse cara Que tem 11 anos Você tem 50 Obviamente Surgiu um Trastramara Lá Obviamente Vou melhorar A relação Com a Espanha Não tem Por que eu não Melhorar E eu vou Dar tech Up Também Só para Pegar Esse Novativness Aqui De Mais 3 É que vale Muito a pena Ok Vamos pegar Posso mudar Minha infantaria Tem exército Perto Acho que não tem Exército Inimigo Perto Vamos mudar Minha infantaria Mudou só Lá em cima Não Opa Pera Onde é errado O que mudou Valaria Ok Só cavalaria Perfeito Mas de novo Não deu APU Isso é bem ruim E agora Vem um desconto De tecnologia Obrigado Deve estar planejando A revolução dos gatos Junto com a comunicação telepática Para o plano What Sem ficar repetindo What Ok Preciso que você Caia Obrigado Polônia Agora é o seguinte Eu preciso Que você Deixa eu pegar Sua evolução Do forte Seja agressiva Vá defender Na verdade Isso Vá defender Vai defender Aquilo ali Dá um jeito Deixa essa seed Aqui comigo Essa seed Aqui já acabou Esse cara Não pretendo Fazer anexação Nele Deixa eu voltar Esse cara Da Hungria Que tá mais próximo É aí você Pode sair da guerra Me dê grana War reparations Translator Power Porque raiva de montes Você não quer Não quer Translator Power Isso aqui é tudo Cara Eu não vou gastar Esses exércitos Aqui não Vou treinar Esses exércitos Aqui na verdade Meus navios Brigaram Eu nem Tinha Visto Isso Ok Agora provavelmente Você se entrega Era só por causa Daquela guerra Tchau Esse exército Aqui eu não vou Colocar Eu vou deixar ele Treinando Se eu consigo Fazer mais Regimentos Consigo fazer Mais Cinco regimentos Eu vou fazer Canhões Aqui Cinco canhões Isso aqui eu não quero Essas coisas aqui Também não Polônia É Vai Pega os caras Capital também Caiu Isso aqui dá 1.28 Tucatos Fazer essas Seis aqui Rapidinho E daí eu vou Juntar Nos demais Pera Isso aqui é Salzburg Você vai pra cá Vai pra cá E daí eu vou Nos próximos Se bem que Talvez eu queira Só Essa província Aqui É Eu acho que Eu não vou pegar Muita coisa Desse cara Aqui não Isso aqui War Reparation Transited Power Ok Você não quer Se entregar ainda Então Um líder militar Me deixou Yey O que significa Galera Que nós vamos Rolar outro líder Agora Não foi esse líder Aqui Foi o Não Então eu não vou Rolar outro líder Não Ainda tem Ah Foi o líder naval Ok Eu vou rolar Um líder naval Sim Deixa eu pegar O nome aqui De alguém Vamos ver Ok galera Líder rolado O nome dele é Fábio Siqueira Ok Vamos Deixa eu continuar Isso aqui Deixa eu vir pra cá Fazer essa seige Aqui Vamos ver Quanto tempo de seige Inclusive Deixa eu ver Minha relação com você Hello there Fazer essa seige Aqui rapidinho Eu posso ir direto Pra sua capital Não né Eu quero fazer Seja Oh no Ah tudo bem É ali em cima Provavelmente os poloneses Vão cuidar daquilo lá Olha isso Os caras estão apanhando Que isso Polônia Honra seu nome Tá doido Olha isso Os caras quase Vinte Oitocentos mil Casas de exército Ali os caras quase Perderam pra sete regimentos What the fuck Que que esses caras Estão fazendo Ok Quanto a gente Decide Holy Por que que você tem Tanto fortificação Fortificação local Do indefender Of the fate Power projection E é isso Uau Holy Cinquenta pontos Sessenta e cinco Sessenta e seis Ponto oito Precisa infinita Aqui hein Que vai ser Seja infinita Inesperado Essa foi Totalmente inesperado Ok Galera Eu vou encerrar Esse episódio Tá No próximo episódio Nós vamos continuar Com isso aqui Vou acabar com essa guerra Não pretendo pegar Muitas províncias Da boêmia Não por enquanto Tá Mas é isso Meu nome é O Waka Mais Aquele abraço E até mais Tchau Tchau